Música Two Box, em inglês, significa bater, e é daí que vem o nome deste esporte de combate no qual os lutadores usam apenas os punhos. Dentro de ringues nos mais variados cantos do planeta, pugilistas almejam sempre alcançar o lugar mais alto do pódio. E era justamente este lugar de destaque que 20 atletas de todo o estado almejavam alcançar no último final de semana, na etapa final do Campeonato Catarinense de Boxe Olímpico, que aconteceu no ginásio Nedir Valdo Macedo, em São José. Representando a cidade de Florianópolis para William Lima, da categoria até 81 quilos, essa etapa final tinha uma responsabilidade maior, pois estava em jogo a defesa do seu cinturão. Com uma pequena torcida presente, mas bastante participativa, o evento agradou não só pela organização, mas também pelo alto nível dos atletas. Como nos disse o representante da Confederação Brasileira de Boxe, Diogo Voltz. A organização de Catarina hoje tem um patamar muito elevado junto à Confederação Brasileira pela organização desportiva que nós tivemos durante esses anos todos e vamos continuar tendo essa evolução paulatinamente ano a ano. E depois de tantas lutas, muitos foram os aplausos destinados aos atletas. Mas o técnico é uma figura que também merece destaque. A cada jack, a cada cruzado ou a cada esquiva efetuada com sucesso, Danilo Alves Padilha, técnico, quase que em sincronia, não deixava de orientar os seus atletas. Não pode se manifestar muito, tem que gritar, estou rouco, estou rouco, de tanto, mas valeu a pena. Os meus pupilos foram vencedores, campeão. Depois de tantos combates e tantos socos, vale lembrar que o boxe é um esporte e o espírito olímpico prevalece acima de tudo. Foi sofrido de chegar aqui, mas cheguei, conquistei meu cinturão. Espero treinar muito para chegar nas Olimpíadas, mostrar o melhor de ser campeão olímpico e conquistar meu espaço na seleção. Suou o gol, pode abraçar o adversário, pois é assim que a gente gosta de ver. Então, vamos lá.